Fala, meu povo! Professor Geografia, vou explicar para vocês o fenômeno climático extremo que está ocorrendo no norte de Minas e no sul da Bahia. Quem é o responsável por tudo isso? Zacas, a zona de convergência do Atlântico Sul. Por conta de uma anomalia climática que está atingindo o mundo, que é o Laninha, essa zona de convergência se deslocou em direção ao sul da Bahia e ao norte de Minas. É isso que está acontecendo. Vou mostrar para vocês de uma forma bem didática como o fenômeno está ocorrendo. Então nós temos aqui a massa equatorial continental. É uma massa de ar quente e úmida. Isso aqui é importantíssimo para vocês entenderem o fenômeno. Tá, essa massa continental é a única continental úmida do mundo, no qual nós temos a evaporação da grande bacia amazônica, a evapotranspiração da grande floresta de chuva da Amazônia, fora os ventos alíseos que sopram dos trópicos para o Equador, trazendo umidade para a floresta. A floresta é uma espécie de bomba hidráulica, ela puxa toda essa umidade, formando os rios voadores. Nas transições de estação e no verão, ela é responsável pela chuva no país. Ela é muito importante. Quando nós temos um fenômeno climático normal, você tem a massa equatorial continental jogando umidade para a região centro-sul. Então, vai chover no estado de São Paulo, vai chover no Espírito Santo, vai chover no Mato Grosso do Sul, vai chover no Rio de Janeiro. Isso aqui é o mapa do fenômeno normal, no qual nós temos uma convergência de massas, que aqui nós podemos ter a massa tropical atlântica ou nós podemos ter também a entrada da massa polar atlântica. As duas massas, elas são úmidas. Se chocando com a massa equatorial continental, você vai ter o quê? Um corredor de umidade, no qual fica três, quatro, cinco dias chovendo. As famosas chuvas frontais. O que são as chuvas frontais, Jean? É aquela chuva oblíqua que bate na janela, aquela chuva perene, não é aquela chuva de verão que cai de repente e para. É uma chuva constante, uma chuva que vem acompanhada de ventania, uma chuva que vem acompanhada de relâmpagos e trovoadas. É a famosa tempestade. Por quê, Jean? Porque você tem diferença de pressão, alta e baixa pressão. Mas até o fenômeno normal vai ocorrer chuva, aqui no centro-sul. Se você olhar aqui em cima, nós também temos a zona de convergência intertropical, que é o encontro da massa equatorial continental com a massa equatorial atlântica, formando também um corredor de umidade, principalmente nessa região aqui, que envolve o Maranhão, o Piauí e uma parte do Pará, onde você vai ter uma outra convergência. O que nós estamos tendo no mundo? O Laninha, que é uma anomalia climática que vai modificar o clima no planeta. Tá, Jean, se isso é o normal, o que está ocorrendo para chover no norte de Minas e no sul da Bahia? Simples. Nós estamos tendo Laninha. O Laninha é uma anomalia climática, que é o inverso do El Ninho, que vai mudar toda a dinâmica no planeta. Essa mudança de dinâmica leva a um tempo estável aqui no centro-sul e um tempo instável no norte-nordeste. Então, a zona de convergência do Atlântico Sul, que atingia essa parte do país, foi deslocada para o norte de Minas Gerais e para o sul da Bahia. Então, você teve o quê? Um deslocamento dela. Então, essa grande quantidade de nebulosidade que leva a essa precipitação extrema, acima de 200 milímetros, chegando até 300 milímetros em grande parte do sul da Bahia, é decorrente desse deslocamento das ACAs. Em contrapartida, as cidades onde você tem aí as enchentes, elas estão localizadas próximas a rios. E aí você tem aquela dinâmica natural. O rio enche, extravasa e ocupa a área de Várzea. O problema é que as cidades ocuparam a área de Várzea. Consequentemente, o alagamento. E aí, causando toda essa tragédia humanitária nessas regiões. fora que são regiões mais carentes de infraestrutura urbana do que, por exemplo, as cidades do interior de São Paulo, quando elas são atingidas pelas ACAs. Então, esse acúmulo de chuva leva a essa problemática. Tudo por conta do Laninha, da zona de convergência do Atlântico Sul. O que pode ocorrer nos próximos dias até o Réveillon? Essas ACAs, se ela sair dessa região, então, as previsões já dizem isso, que ela vai se deslocar para o seu caminho normal, que seria a região Centro-Sul. Então, possivelmente, quase certeza, porque nós falamos de previsão e não de exatidão, nós vamos ter chuvas com maior quantidade no Centro-Sul nos próximos dias. porque, de novo, ela vai se deslocar. Então, é um fenômeno que a gente tem como prever, como foi previsto, foi previsto que ia chover acima do normal, porque, quando nós falamos de climatologia, de meteorologia, nós conseguimos fazer cenários e as autoridades já sabiam disso. Mas, claro, no Brasil, pobre é estatística, ninguém liga, é filho de pobre, é casa de pobre, é pobre que está morrendo. Então, estou nem aí. É a triste realidade. Quando nós falamos de chuvas de verão, chuvas provenientes das AKs, gente, cinco dias, dez dias antes, tem como prever. Como a gente já está prevendo as chuvas no Centro-Sul do país. E ninguém faz nada. Beleza, galera? Desce o dedão no like, expliquei de uma forma bem didática para vocês o fenômeno, tá? É uma convergência de massas de ar úmida. Então, você tem aí grande volume de chuva. É um evento natural. O grande problema é o quê? Falta de políticas públicas, falta de cuidado com o ser humano, com o próximo. Tamo junto, para cima deles, Gabarita Gel. Tchau. Tchau, tchau.